Um forte terremoto atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas. Essas imagens mostram o efeito do tremor em um mercado. Autoridades filipinas alertaram para um tsunami devastador e pediram à população das zonas costeiras a se deslocarem ao interior. Em 17 de novembro, outro forte tremor também atingiu o sul das Filipinas. Os terremotos são um fenômeno recorrente nas Filipinas. O país está localizado ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão até a Bacia do Pacífico, passando pelo sudeste asiático. O que é que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil é todo, velho! Abre. O Brasil Obrigado.